Opa! E aí, pessoal, estamos aqui de volta com Citer Skylars. Um abraço, muito obrigado pela moral sempre. Estamos aí, Dados, trazendo um pouquinho pra vocês da nossa cidade, tudo que a gente construiu agora, até o momento de hoje. E eu vou fazer o HM Premium um pouco mais diferente, tá, gente? Eu vou tentar focar em algumas coisas. Vai ser uma HM Premium bem rápida, bem tranquila, a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar fazer o campus, né? A gente fez a universidade, mas eu tava com as ideias na cabeça, querendo fazer o campus. Talvez a gente vá fazer também o tratamento de esgoto, é um local certinho que trate esgoto e tal, aquela coisa toda. A gente vai tentar fazer o campus solar, né? Que eu não sei, na verdade, se é campus solar, na verdade, é um local que colete, que armazene a energia solar. Armazene, então, mais ou menos, a ideia do que eu tô fazendo. Uma cidadã que falou que preferia armazenar o vento. Beleza, e mais uma subestação, tá, de força, de energia e um pouquinho da nossa cidade, a gente vai trazendo pra vocês aí. Então, vamos lá, vamos para a gameplay agora, vamos lá, sem mais delongas. Eu quero, com vocês, a gente tá hoje com 1 milhão e 600, com 21 mil e 200 mil pessoas na nossa cidade. E tá tudo correndo bem, tudo correndo tranquilo, são 2 horas da tarde, a gente vai tentar fazer logo o seguinte aqui, logo. Ah, primeiro, gente, o campus, né, cara? Vamos fazer o campus, depois a gente vai partir pra estação, tá, rodoviária. Eu não quero fazer o campus com o rolando, porque, na verdade, pode ficar de noite e eu não tenho tempo pra poder terminar, tá? Tem de noite no jogo, então, o que é que eu vou fazer? Vou, ó, pausar o tempo, bora pensar aqui no campus agora, cara. Vamos pensar aqui no campus, eu vou tentar tirar esses prédios daqui, tá, que eu vou estender o campus até mais ou menos pra cá pra trás. E aqui eu vou tentar fazer as usinas, não sei se tratamento de esgoto, se solar ou ambas as partes aqui, talvez. Bora tentar fazer? Bora tentar fazer isso rapidinho? Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui agora, sem delongas, sem conversas. Vamos lá, já compramos o terreno aqui agora. Beleza, retomou o jogo. Solta um pouquinho pra gente ver. Isso, vamos lá. A cidade precisa de mais indústria. Ah, entendi. Tomara que o zoneamento dê, né? Ah, tem bastante local aqui pra indústria aqui, então vamos lá. Vamos lá, sem mais delongas, a gente vai estender o campus até essa parte aqui da margem, tá, gente? Pra evitar essa entrada aqui. Isso eu tô fazendo o seguinte, eu tô tirando a população daqui, colocar alguns prédios aqui, talvez. Talvez a gente vai fazer os condomínios. Mas vamos colocar os prédios aqui primeiro. Não, na verdade não. Vou tirar aqui esses prédios aqui. Ah, pra gente... Ah, deixa eu ver aqui. Isso. Tira aí. Você também. Até aqui, cara. Isso, depois eu vou tirar esse prédio. Adianta aí, botar no trilho da cidade 3 pra gente demolir logo esses prédios aqui logo. Eu vou deixar só esse daqui, talvez esse daqui, não sei, ó. Demolindo bastante prédio. Galera, tá indo embora mesmo. A gente, infelizmente, tem que botar, porque eu tenho que dar liberdade pro campus. Eu vi alguns mods, gente, que tem algumas guaritas, sabe? Eu achei aquilo interessante, cara. As guaritas é interessante. Só que... Ahn... E aqui, minha filha? Dá pra tirar... Não, dá pra tirar só o quadrado, né, cara? Deixa eu ver aqui. Então, eu vi que adiciono algumas guaritas, velho. Só que as guaritas, velho, não deram, sabe? Não deram liga pra gente. Eu não consegui fazer com que as guaritas funcionassem bem. Tá? Sabe? E aí, poxa, eu até queria fazer, né? O portão aqui com a guarita. Eu vi que tem os mods lá pra fazer, mas eu não quero mexer com isso, sabe, gente? Quero mexer com isso. Porque se você dá uma atualização no site, você começa a ter problema com os mods e tal. É complicado pra gente, né? E eu que não jogo muito esse jogo aqui. Eu jogo assim, de vez em quando, algumas coisas aqui. Dá pra gente trabalhar. Tá, vamos lá. Então, a gente fez assim. É porque assim, ó. Eu não jogo muito esse jogo, tá? Eu jogo vários jogos. Então, eu faço isso aqui mais sábado e domingo. Então, quando você volta pra jogar, atualizou, você perde tudo aquilo que você fez. É complicado, né, velho? Realmente é complicado. Tudo aquilo que você fez, fica sem fazer mais nada, sabe? É meio complicado. Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Já fechei isso aqui, já. Fechei. Na verdade, deveria ter fechado aqui bem rente, né, cara? Não deveria ter fechado tão longe aqui. Tá. Eu fiz aqui a universidade. Vamos imaginar que essa universidade daqui, ó. Ela é a universidade de... Vamos pensar que ela é a universidade... A de... Tem a humanas e tem a exatas. Tá. Vamos dizer que aqui é a exatas. Tudo que é de exatas tá aqui nessa universidade. Vamos colocar tudo que é de... Ah, cadê? Cadê? Eu tenho dinheiro. Eu tenho bastante dinheiro. Deixa eu ver aqui. O estudo de tecnologia eu posso colocar aqui, né? Ó, essa universidade já vai ser a de... Universidade de... Humanas, tá? Vou botar a universidade aqui de humanas. Ou aqui dentro do campo. Não, vou colocar aqui mesmo. Do lado do campo. Aqui do lado de fora mesmo. Universidade... Não. Não, aqui dentro, né, cara? Os pavilhões, né? Aqui atrás. É, vou ter que tirar alguma coisa aqui. Espaço já usado, tá? Tá, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. B. Então, eu posso deslocar você, né? Por enquanto, né? Eu posso deslocar você pra cá. E você vai aqui pra cá. Então, humanas... Humanas tá na frente. Exatas tá um pouco atrás. Ah... Vou puxar uma... Uma... Estrada aqui. Não precisa ser o campus... É... Certinho, sabe, gente? Eu vou fazer o campus meio assim. Meio... Aleatório. Cadê? Vou botar aqui a universidade de... Exatas e aqui... A da frente exatas e aqui de humanas. Pronto. Vamos pegar agora esses estacionamentos... Que naturalmente eu vou precisar pra colocar aqui no campus. Girando de lado, porque eu ganho mais espaço. Olha aí a universidade de humanas. Bem aí, ó. Isso a gente vai crescendo, tá, gente? No conceito. Tá. Esse cara aqui... Eu tenho um pensamento pra esse cara aqui, tá? Tenho um pensamento legal pra ele aqui. Talvez eu bote ele assim. Esse é um jardim botânico? Um grande jardim, cara. Um grande jardim. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Não precisa ser certinho, sabe? Fazendo bem aleatório. Até pra que dê tempo pra gente fazer o que a gente tem que fazer, né? Deixa eu ver se dá... Como é que vai ficar aqui? Ficou meio paia, né, velho? Esse negócio do terreno é meio tenso, né, cara? Poxa. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui atrás. Ou aqui. E vou fazer um grande campo aqui atrás. Já que é botânico. Um grande campo botânico aqui atrás. Como? Como? Com estradinhas. Já vou começar a preparar. Não, não vou começar a preparar agora, não. Tá. Então, temos aqui as... Aqui tem bastante vaga, né, cara? Pega esse cara aqui e vou colocar aqui. Pronto. Ok. Tem bastante vaga aqui. E eu já vou colocar os outros acessos, tá? Depois a gente vai fazer e dar um grau aqui. Dar um grau que eu falo é colocar as outras universidades, tá? Isso aqui é o quê? Ah, telescópio. É bom pra parte de tecnologia. Aqui, ó. Estudo de tecnologia moderna. Essa tecnologia é moderna, então a gente vai fazer... Ah, talvez aqui, cara. Vai tirar um pouco das minhas pedras, né? Estudo de tecnologia. E eu vou botar aqui, cara. Ou aqui em cima. Aqui. Acho que fica bom, né? Estudo de tecnologia aqui. Vou botar umas quatro dessas aqui, tá? Colocar uma rua aqui. Pra que a gente tenha um acessozinho aqui. E consiga colocar essas torres aqui bem legais. Essa tecnologia, então vamos colocar umas torrezinhas aqui, né? Pra dar um grau aí, uma visão primordial da situação. Aqui, pega aqui. Não pega, né? Vamos ver como é que tem duas torres. Tá, beleza. Tá, beleza. Depois a gente vai começar a incrementar isso aí. Tá, beleza. Estudo de tecnologia tá aí. Isso é o nosso campus. Nosso campus. A universidade que virou campus, tá? Deixa eu ver o que é que tem aqui mais, cara. Eu já botei essa universidade de humanas. Eu que tô chamando assim, né? Estudo de tecnologia moderna. Já colocamos aqui. Artes criativas, cara. Artes criativas. Olha aí. Artes criativas. Aqui é o quê? Escolas comunitárias. Também. Por que não abrir o campus pra escola, pra comunidade, né, velho? Abrir o campo pra comunidade, velho. É interessante, é importante. Tá? Esse... Tá com essa pegada, esse, né? Esse know-how com a população. Acho que é por aí, cara. Faz aqui uma escola comunitária. Aqui, ok. Universidade. Outra universidade, né, cara? Aqui poderia ser a parte de artes, né? Né? Quanto custa? 75 mil. Vou colocar aqui essas aqui como se fosse a parte de artes. Universidade de artes, né? Eu tenho exatas, eu tenho humanas. E vou colocar artes aqui. Acho que vai dar, vai dar... Acho que vai dar legal, vai dar legal. Acho que vai dar legal. Eu preciso arranjar um local pra ela, né? Senão não dá. Senão não vai dar legal. Senão não vai dar legal. Aqui um grande jardim botânico. Por que aqui não? Por que não aqui, né? Porque aqui tá usado. Tá, bora ver o que a gente vai fazer aqui agora. Eu poderia fazer timeline, sabe? Essas coisas aqui, mas eu não quero, cara. Eu quero já fazer o procedimento certinho. Vou colocar esse cara aqui. Isso. Ah, deixa eu ver se eu consigo colocar. Porque eu poderia fazer, tá? Eu queria conversar também com vocês, pra que vocês entendessem como é que eu penso as coisas, tá? Como é que eu quero que as coisas venham. Então, olha aí. Vamos aqui. É a nossa... O nosso centro de artes. Você tem o centro de artes aqui. Escola comunitária. Artes criativas deviam vir pra cá, pra trás, né, cara? Tecnologia moderna, já colocamos. Esse jardim, vou colocar um pouco aqui pra trás. Isso. Então, deixa eu ver aqui. Aqui é o quê? Artes criativas. Vou botar outras... Artes criativas. Eu vou botar essas artes criativas aqui, mais pra parte da comunidade, sabe? Essa parte aqui da arte criativa, mais pra parte da comunidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Dá você aqui. Já não dá, por causa de ter alguma coisa ali empatando. Deixa aí, então. Tá. Essa, ó. Se o de arte, artes criativas, vai ser mais pra parte da comunidade, da galera aqui que... Que quer aprender, quer iniciar na parte das artes, né? Então, vamos colocar mais uma parte aqui. Escola comunitária. Ó, artes criativas aqui. Não dá. Não dá. Ah, o campo aqui. Não dá. Aqui também, cara. Ah, que pena, velho. Mas tá bom. O campo está aí. Já está começando a ficar com cara de campo, tá? Nós temos aqui a escola comunitária, que a gente vai abrir pra população. Nós temos aqui a universidade de artes, tá? A gente vai tentar trazer algumas coisas. Olha aí, cara. Dá pra puxar. Deixa eu ver. Preciso de estacionamento aqui, né? Aqui não, aqui. Deixa eu pensar aqui, cara. Vem aqui, você. Isso. E grandes estacionamentos aqui agora. Ah, cadê? Esse daqui, né? É você. É você. Não dá, né? Ah, que raiva. Aqui dá, não dá? Tem um lugar aqui que dá. Não dá aqui também. Eu posso tirar um pouco desse comércio aqui, tá? Pra deixar que faça a expansão aqui. Bom, vamos botar aqui. Não dá também por causa do campo. Tá, beleza. Vamos colocar, então, a nossa... A nossa... O nosso estacionamento aqui. Bom. Ponto. Ok. Beleza. Aqui dá pra ter um acesso legal aqui. Tanto pras áreas do campo, quanto pras áreas da universidade. Então, nós temos aqui. A escola comunitária, né? Pra população e tal. Vou até girar aqui, porque ficou meio pai aqui, ó. Que merda. Que coisa, né, cara? Vem cá, vem cá, velho. Agora melhorou. Agora melhorou. Se você quer terreno, é terço, né? Nós temos aqui a escola que a gente tem da comunidade, né? Que abriu as portas da grande dos nossos campos pra lá. Nós temos aqui a parte da universidade, que a gente... A universidade de arte, que a gente tá dando close dela aí agora. Você vê bem rústica, bem tranquila, né? Gente que não vai... Educação é que não vai faltar aqui, cara. Nós temos aqui a universidade... A primeira universidade que a gente teve, que é a universidade de... É... De exata. Você vê que o design dela é bem massa, com quatro estacionamentos de lados. Nós temos aqui a universidade de humanas, tá, gente? Nossa universidade de humanas aqui agora. Então, bem rústica também, bem legal, bem bonita. Aqui na frente, nós temos o nosso... É... Nossa... É... Instituto de Artes Criativas, tá? Pra população ficar bem assintosa. Nós temos aqui a parte de Instituto de Tecnologia Moderna, que já tem os nossos telescópios aqui, fazendo todo o procedimento aqui. A gente vai ter... Vai colocar num desses montes aqui também, a nossa parte também. E a nossa colaboração. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu não sei se eu faço isso na Timeline. Poxa, eu queria tanto que tivesse um... Ah, cara. Eu queria tanto que tivesse um... Que eu conseguisse uma... Uma porteira aqui, né, velho? Então tá. Então a gente já botou aqui o que a gente tem que fazer aqui agora. Já fechamos aqui toda a universidade aqui na parte de trás aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá fechado? Tá aqui. É. É, aqui caiu um pouco, velho. Tem que fazer aqui em cima. Então bora decorar agora, cara. Bora decorar. Pra ficar bem legal. Então aqui eu vou fazer aqui a parte da... Do... Do... Jardim Botânico, cara. Que é bem legal. Vamos fazer isso aqui lá. Jardim Botânico. Cadê? Caminhos. Isso. Caminhos. Caminhos. Bora ver como é que eu vou fazer aqui. Jardim Botânico, cara. Deixa eu ver... Aqui pode, né? Isso. Olha aí. Tô gostando do design, viu? Acho que é assim. Acho que tá legal. Eu quero fazer um grande... Um grande... Já que é Jardim Botânico, eu quero fazer um grande local aqui. Pra caminho, tá, gente? Com... É... É... Espécimes de diversas... É... Espécimes de árvores de diversas... É... Regiões do país, do estado, sabe? Queria que fosse algo bem legal. Acho que dá pra fazer, velho. Vamos ver aqui. É ingrime demais. Vamos ver. Vou fazer até onde dá. Até aqui, né? Fazer um negócio meio que aleatório assim, né? Pra vocês verem mais ou menos como é que eu penso. Se vocês gostarem... Eu vou encher de árvore aqui agora. De diversas espécimes. Era... Ah, já tem. Já tem já. É... Uma graminha, né? Árvores de diversas espécimes. Cadê as árvores de diversas espécimes? Cadê? Cadê você, árvores? Aqui, ó. Árvore grande, tá, velho? Tá, árvore grande aqui agora. Pra dar um... Pra chamar bem a população dos... Dos passarinhos pra cá. Já bem legal. Bota uma árvore agora, pequena rasteirinha agora. Ah, essa daqui. Não precisa ser uma coisa assim... É... Pensada, sabe? Você pode fazer... É... O que der na telha. Deu pra trazer isso. A gente traz isso. A gente coloca umas árvores aí. Você senta o botão. A gente ficou bem paia. Quando a gente colocou da primeira vez, né? A gente vai dar uma melhorada aí. Tá dando uma melhorada já aí. Ah, umas árvores agora. É... Isso aqui é o que? Arbuste pequeno, né, cara? Entendi. Arbuxinho. Bem, assim... Bem aleatório. Não precisa... Bota umas árvores dessas aqui agora. E umas pedras, né? Deixa eu ver onde é que tem pedra aqui agora. Pedra! Onde é que tem pedra? Pedra pequena. Pedra pequena. Isso. Nossa! Isso é pequeno, cara? Nossa, quebrou o caminho meu aqui agora. Se tivesse que desfazer, eu tô procurando o Ctrl-C pra desfazer. Já pensou? Imagine aí. Nossa, pedra! Nossa, que é muito... Diz que é pequena, mas é grande, cara. Que isso? Como pode? Ah, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui agora. Pronto. Vou botar uma pedra aqui agora. Pronto. Está bem legal, né? A nossa... A nossa... O jardim botânico está bem agora com cara de jardim botânico, né? Se tivesse outras plantas melhores, com outras coisas... Bem legal. Deixa eu ver aqui se eu acho algumas coloridas, cara. Olha aí. Isso é dica. Dica dos nossos amigos aí, que ajudaram bastante. Eu queria deixar eu falar com vocês uma coisa bem rápida, viu, gente? Eu queria deixar o meu muito obrigado aí pela moral que vocês estão dando pra gente, tá? É bom demais, né, gente? Você fazer vídeos e... Assim, pra descontrair. Eu não faço vídeo pra ganhar dinheiro, nem pra fazer nada desse tipo aí. Pra ser negativo. Pra ser... É... É melhor do que ninguém, né? Eu faço vídeo porque eu gosto. Eu faço vídeo porque eu... Acho legal. É um lance de fazer... Até desestressar, sabe? Um pouco. Ah, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou arbolizar isso aqui tudo. Eu vou tentar tirar esse cara aqui, velho. Não. Eu quero... Eu quero fazer timeline, gente. Eu quero fazer timeline, mas eu não quero, sabe? Eu quero, mas eu não quero. Vou deixar vocês verem. Ah, eu quero ver isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, é bem legal, né? Vocês... É... Perceberem como é que a gente está fazendo as coisas. Tentando fazer as coisas, né? Ah, deixa eu ver aqui. Cadê, cara? O que eu ainda fazia ainda hoje... Se tivesse um portão... Até hoje eu fico... Né? Nessa agulha do portão, velho. Porque se tivesse um portão, a gente estava... Feito, velho. Cadê você, cara? Tá aqui. É só vir pra cá e... Eles vão querer... É... Pronto. Agora já fechou aqui, né? Não fechou não, cara. Agora já fechou. Agora já fechou. A galera tem no parque aqui agora. Se tivesse segurança pra gente colocar aqui, né? Guaritas e tal. Aquelas coisas todas. Ficaria bem legal, velho. Ficaria bem legal mesmo. Tem as pedras aqui grandes que eu vi, velho. É aonde, velho? Posso matar aqui? Tem esses arbustos aqui, né, cara? Estão... Bem legal, né? Vamos arborizar aqui agora. Pessoal, eu tenho 19 minutos de vídeo só nessa agulha. Tá vendo vocês? Que a gente pensa em fazer uma coisa bem mais tranquila e na verdade não dá. Quando você quer fazer as coisas tudo, quer arborizar, né? Quer botar... É... Deixar as coisas bem legais. Olha aí. Pensa que aqui, em outrora, Era uma... Outrora, Era uma... Um local de inóspita, né, cara? Pensa aí. Olha aí. Tem que quebrar aqui pra poder fazer essa via toda aqui de novo. Tá, vamos lá fazer. Bem rente aqui, cara. Bem rente aqui. Vamos lá. Acho que tá legal aqui. Bem rente aqui a costa. Isso, fechamos aqui. Não ficou tão assim... É bonitinho, que nem a gente serve. O pessoal tenta fazer e tal, mas... Tamo tentando, tamo tentando. Os caras vão pegar aqui, sabe? É que a gente fecha depois, tá? Fechou a diversidade, cara. Fechou a diversidade. Pronto. Está legal, sim. Bom, tiramos aqui a rebarba. Se tivesse alguma coisa aqui, né? Que prendesse aqui, cara. Ia ser legal, bem legal, viu? Eu preciso tirar esse aqui, cara. Mudar de lugar, tá? Mudar você de lugar aqui, porque eu não vou ter necessidade de vocês aqui por enquanto, cara. Olha lá. Tirei um prédio, mas coloquei um local ali pra... Ah... Pra galera que tá morrendo, né? Ter onde realmente ficar tranquilo. Isso. Bora bem rente aqui agora, velho. Isso aqui ainda é terreno da diversidade ainda, né? Então vamos... Vamos lutear. Fechar logo aqui, né? Tá bom. Pronto. B pra destruir. Ótimo. Ótimo. E aqui tá bem fechadinho, né? Falta fechar aqui. Olha aí, cara. Esse aqui... Acho que eu vou mudar esse aqui, tá? Uma quadrazinha aqui. A galera vinha, né? Chamar o público. Respeitável público pagão. Ah, bota aqui, cara. Cadê? Aqui, né? Tive essa algarita. A gente colocava aqui, ó. E aí fechava tudo aqui, ó. Vagabundo não entrava aqui, ó. Ó. Sabe? Então, a gente... É só arborizar aqui agora pra gente terminar. Eu vou fazer isso nos próximos vídeos, tá? Pra mim, vocês ainda deram uma visualizada. Eu vou agora tentar fazer agora, gente. Tem campo de futebol aqui, né, cara? Tem umas quadras de basquete aqui. Ficou bem legal, viu, cara? Isso aqui eu tenho... Eu tenho que tirar essa aqui, né? Que não precisa dessa grave aqui, né, cara? Mais aqui. Isso. Essa aqui era a grave interior. Talvez eu vou botar umas quadras de basquete aqui, não sei. Bora ver isso aqui, velho. Bora ver isso aqui agora. Tem até estacionamento aqui, viu? Grandão aqui. Tem uns mods que eu baixei bem legal aqui. Olha aqui. Olha aqui, velho. Não dá aqui. Nossa, velho. Não dá, velho. Sabe que eu gosto muito de... Trouxe bastante coisa pra incentivar o esporte pra galera, né? Isso é interessante, velho. Nossa, aqui tá a quadra. Aqui tá os caras aqui. Tá. Vou tentar agora fazer isso aqui, viu, gente? Depois eu vou ter que refazer a linha toda de audiobook de novo. Vou fazer aí, ó. Tá? Vou usar aqui essa... Esse daqui. Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui agora. O que eu tô tentando é... Pinsando aqui, tá? Um único... Deixa eu ver. Um. Dois. Acho que assim tá bom, né? Um. Dois. Deixa eu ver. Um. Dois. É. Agora reta agora aqui. Fazer uma reta aqui. Reta de quanto? Um, dois, três, quatro. Acho que tá bom. Depois vocês vão ver o que eu tô querendo fazer aqui. Não tá muito... Não tá muito no 130 não, né? É, cara. Acho que aqui ficou... Não ficou... Ficou meia torta. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Uva. Um. Dois. Acho que é assim, né? É. Acho que é assim. Ficou paia. Ficou paia. Vamos lá. Vamos lá. É por isso que eu faço timeline, cara. Dois, né? Clica. Gira. Passou um pouquinho. Beleza. Vamos lá. Dois. Clica. Gira. Cadê? Passou um pouquinho. Agora sim. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Passou um pouquinho. Vocês viram, né? Bota o que aqui, cara? Até aqui a pontinha aqui. Aqui. É. Agora visualmente ficou legal. Agora visualmente ficou legal. Vamos lá. Curva. Dois aqui. Isso. Dois aqui. Opa. Não foi. Isso. É. Paia. Como sofre? Como sofre, cara? Dois. Três. Aqui tem quatro, né? Gira aqui. Não. Então vai ser um. Dois. Três. Três. Pronto. Agora foi. Agora foi. Agora foi. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Vou tentar transformar isso aqui numa grande rodoviária, tá? Eu sei que eu tenho rodoviárias aí, mas eu vou fazer um manual. Acho que vai ficar bem legal, cara. Vou desligar aqui essa parte de tudo aqui. Colocar aleatório aqui. Estadas livres. Vamos fazer. Vamos trabalhar. Deixa eu ver aqui. Entrou. Acho que assim tá bom. Acho que vocês já entenderam o que eu quero fazer, né? Essas aqui são entradas para os ônibus, tá? E também o sistema de transporte de metrô. Eu vou tentar fazer. Se eu não conseguir fazer aqui, os bondes, a entrada dos bondes, eu vou ter que fazer em outro local. Mas também seguindo a mesma ordem. Pronto. Aqui é o último. Então aqui eu tenho quantas paradas? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete paradas que pode virar quatorze, tá, gente? Pode virar quatorze paradas aqui. Aqui eu vou tentar refazer esses pontos de ônibus aqui agora. Das linhas dos metrôs aqui. Vai demorar um tempinho para a gente fazer isso aqui agora. Então eu vou fazer os pontos aqui agora, então, para você, para a população vir aqui, como se fosse o centro urbano, o centro terminal, o terminal mesmo de deslocamento, vamos dizer assim. E mandar essa galera para cá, para cá, para cá e para o futuro local de, 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 os terrenos que a gente vai fazer, de agrícola e tal, aquela coisa toda ali. Então, mais ou menos assim que vocês podem ver o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer aqui agora? Tentar fazer com que a população venha daqui para cá direto. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, cara. Ah, cadê? Vem ser caminhos, tá? Isso. Vamos fazer caminhos aqui. Eu não sei se isso aqui dá para atualizar, cara. Será que dá para atualizar? Se der para atualizar isso aqui, em estradas, deixa eu ver aqui, cara. Para bonde. Será que dá para atualizar? Aqui dá, aqui dá, ó. Boa. Se dá para atualizar para bonde, dá para fazer tudo o que a gente quer. Ó, aqui já não dá. Nossa, velho. Então, depois que você atualiza um, você não pode atualizar o outro, cara. Entendi. Mas o bonde, pelo menos eu vou botar o bonde aqui nessas linhas aqui. Vamos ver se dá para fazer isso aqui, ó. Bond. Dá. Ótimo. Depois eu vou desfazer aqueles ali do meio, do centro, tá? Seria bom se o bonde andasse, né? Mas ela não dá. Tem uns que, quando toma espaço do outro, não dá. Por isso que os caras usam bastante mod, cara. Os caras ficam retados da vida por causa disso. Mas tá bem legal, tá com cara de estação, né? Tem que ver que o bonde passa aqui, ele vai caminhando, ó. Tem alguns pontos de parada aqui. Não é parada, é stop, tá? Olha lá, ó. A visão das placas aí de 40, ó. Que não pode entrar aqui, que é a sua saída. É bem interessante isso aí, cara. Bem interessante. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Você já tem a volta que o bonde pode fazer. E os pontos que eu posso colocar ele aqui recuado. Vou fazer aqui agora a parte dos carinhas que andam. Dos pedestres, né? Dos andantes. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. A parte alta. Você tá bom. Rente aqui mesmo, tá, cara? Vou fazer rent aqui mesmo. Até aqui, tá? Embaixo. E aí? Consigo pegar aqui ou não? Baixo. Baixo. Não consigo, né? É, tinha que ter mais espaço aqui entre eles, cara. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Se eu tenho mais outro local aqui pra fazer. Deixa eu ver. Ah, se eu botar um pouco mais distante, talvez, pensando aqui um pouco. Ah, cara. Sobe. Aí, ó. O que dá pra fazer? É. Ó. Deixa eu ver. Ótimo. E aí? Foi. Aqui já deu diferente. Será que é abertura? Deve ser abertura, né? Ótimo. Pelo menos tá aí, né? Ao vivo? E aqui? Foi como? Ah, inclinação, cara. Isso aqui é inclinação. Tá meio acabando a inclinação. E aí? Não dá? Nossa, cara. Deu assim? Assim deu. Já vai começar. Vocês têm uma ideia. Puxar aqui agora. Vamos ver. Faça você mesmo. E aí? Deu? Eu vi azul aqui. Ótimo, cara. Dá um pouquinho de trabalho. Mas é interessante fazer esse tipo de coisa, né? Pra trazer aí pra gente. Dá um ânimo pra gente. Bem legal, velho. Tomara que não esteja colocando torto, né, cara? Acho que não tá torto, não, né? Então vocês falem aí, velho. Me ajudem, tá? Me ajudem mesmo. O que vocês pensam? Aqui é uma grande passarela dos clientes da gente, né? Os caras que vão vir. Acho que tá ficando legal, né, velho? Acho que tá legal, né? Grande passarela aí. Eu não sei se eu faço por debaixo da terra. É, ou se eu faço por... Olha os caras aqui. Ou se eu faço... Aéreo, tá, gente? Por via aérea. Eu queria ligar esse grande parque aqui com um desses três grandes parques. Talvez esse daqui. Em cima do bairro Recife. Pra ambos ligados ligar pra cá. Não sei, né, velho? Tem outro parque aqui. Eles já se ligam por essas vias. Ah, cara. Acho que eu vou fazer por baixo, né? Acho que eu vou fazer por baixo. Vamos lá. Pare de pensar e bora trabalhar. O capítulo aqui é pra gente trabalhar. Vamos ver aqui. Agora o problema é que tem que ter policiamento aí embaixo, né, cara? Aí tem que ter policiamento pros caras aí. Pra não ter roubo, sabe? Eu vou ter que passar aqui e... Passar aqui. Aqui. Isso. Não tem roubo nesse sequestro aqui embaixo. Estupros. Outras coisas mais. Sabe que vagabundo é tudo descarado, né? Se tiver, a gente vai sentar na borracha desses caras aí. Vamos lá pra baixo. Ok. Sobe aqui. Eu consigo subir. Nossa, velho. Baixa aí. Ah, eu sei, cara. É porque a distância é bem diferente, né? Vamos ver se assim agora sobe. Sobe. Não, tem que chegar mais lá. Tá, aqui junto. Agora sobe. Isso. Então já ligamos aquela parte com essa parte daqui. Mas vamos ligar essa parte daqui. Lá, né? Que eles podem andar aqui pela calçada. Claro, evidente, né? Até vou fazer aqui um caminho mais legal. Depois eu vou arborizar tudo, né, gente? Não tem problema, não. E agora eu vou ligar pra lá. É pra aqui mesmo. Vamos ver. Aqui tá bom. Desce. Isso. Opa. Opa. Opa, de novo? É, troquei os botões aqui. Vamos lá. E agora... Preciso passar e dar a volta, né? Pra que funcione, né, cara? Nossa, aqui pega tudo. Entendi. Isso. Passei agora. Agora a gente vai fazer uma curva aqui agora. Ficar de frente assim, né? É melhor. Ligar aqui os caras aqui. Ligar tudo. Vamos ver se dá certo assim, né? Aqui a gente já sobe, né? Deu certo. Deixa eu ver. Olha aí, cara. Pronto. Pronto. Então tá aí a ligação aí por baixo de túneis aí, levando... Claro que a gente vai botar polícia ostensiva aqui nesses caras aqui. Polícia ostensiva, fortemente armada. Pra pegar esses bandidos aqui, que talvez queiram perambular pelos nossos túneis de pedestre, cara. Pelo nosso túneis de pedestre. Vamos soltar o joelho e ver como é que vai ficar. Olha aí. Olha o boom, velho. Olha o boom, cara. Vocês estão vendo junto comigo, ó. Ou será que foi porque eu tirei os prédios daqui, cara? Eu acho que foi, viu? Eu tirei os prédios daqui. Eu vou botar mais prédios aqui. Depois eu vou fazer uma parte de condomínio, cara. Eu vou tentar fazer uma parte de condomínio pra gente. Olha os carros, velho. Olha os carros, velho. E aí, no passo vídeo, a gente já volta aí, gente. Mostrando pra vocês como é que... Mostrando a nossa estação. Ela... A gente... Vamos ligar as linhas de estrito. Que eu não vou fazer isso com vocês vendo, né? Que é chato pra caramba. Já fazer as linhas aqui agora de buzu. Buzu pra... A parte desse distrito aqui. Distritão. Buzu pra esse distrito aqui que eu vou pintar aqui agora. Ah, cadê, 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 cadê? Quem tá aqui o distrito aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Tem um distrito massa aqui. Tecnologia. Deixa eu ver. Lazer, não. Orgânico local, não. Especialização comercial. Aqui, o quê? Olha aí, turismo, cara. Que bom. Custo de TI. Posso botar especialização em escritório, né, cara? Entendi. Vamos lá. Vamos pintar esse aqui agora. Só pra... Só pra... Aqui. Deixa eu ver como é que tá. Onde é? É, a parte de lá de cima. Aqui nem precisa, né, cara? Porque aqui entra de cima. Entrada? Você não precisa fazer isso aqui não, cara. Que aí você vai... Até aqui tá bom, ó. Aqui, ó. Pronto. Tá bom aí. Aí tá bom. Vamos pintar esse cara aqui. Se der, já faz e se estende pros outros lados também. Acho que aqui tá bem... É, também é, na verdade, né? Isso. E agora vamos botar aqui a especialização da gente que a gente quer. Só escritórios? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Remove a especialização de escritório, de distrito, selecionado. Ah, sim, especialização de escritório. Vamos botar o curso de TI aqui. E aí foi? Pronto, cara. Praça Nadal. Se é praça, eu vou botar uma política aqui agora? Não. Depois a gente vê, tipo, esse negócio de mais política. Então, depois a gente volta no próximo vídeo, eu vou fazer isso aqui, trazendo mais isso aqui, mais funcional, viu, gente? Funcional. Acho que ficou bem legal, bem bacana, né, cara? Ficou bem legal isso aqui. Ficou bem bacana mesmo. E a nossa universidade, nosso campus, tá aqui, ó. Nosso campus tá aqui. Tá faltando algo aqui? Não, polícia. Aqui tá faltando polícia. A gente vai fazer uma linha circular só aqui dentro do campus, tá? Uma linha circular dentro do campus, uma linha pra cá, pra parte industrial, uma linha pra essa parte aqui, tá? Que é a mesma que vai passar na parte industrial, na volta. E uma linha ligando esses caras aqui. Talvez eu possa... É só esse bairro aqui, transporte gratuito, tá? Então, ficou um pouco mais longo, mas espero que vocês tenham gostado. Acho que foi bastante legal. Acho que a gente aproveitou. A gente aprendeu um pouco aí a fazer essa estação aí nova aí. Bora ver o que vai acontecer. Um abraço, um abraço, um abraço no próximo vídeo. Fui. Beijo.